Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E está a consulta popular, o referendo. Também se venisse mais uma unidade nacional. Vai vir a me tala, o de Bucaela Dallan, venisse a liberdade. A liberdade é partidos que todos nós vemos aqui em livro. O povo, o povo, o autoraneteiro, já rai-laram. E está conseguindo preparar o referendo. O povo, o autoraneteiro, já rai-laram. A unidade nacional, o que está celebrado, tem a consulta popular. E o povo, o autoraneteiro, já rai-laram. O povo, o autoraneteiro, já rai-laram. Então o espírito da unidade nacional, o que está celebrado, tem a consulta popular. Quando ele é um sonho de que uma pessoa, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, tem a consulta popular, e, agora, normalmente, Batista, quando ele era de Grupo, a partir da Saúde, eu estava a ir ao Congresso. Mas, o povo, a partir da Saúde, quando a gente tem o primeiro aniversário da consulta popular, começa a fazer uma luta. O Pacto de Unidade Nacional respeita e a gente tem que fazer uma luta de saúde. A gente tem que agradecer a ela e a gente reflete e a gente tem que ter uma unidade nacional. A gente tem que dizer que a gente tem que fazer uma luta o que chega a realizar, a proclamação da independência, ou a restauração da independência. A gente não tem que fazer unless ou não. A gente tem que fazer, a gente tem e, na minha visão, a gente tem que fazer uma crise política, Mas a crise política e econômica teve uma crise política e uma crise econômica. E quando a pandemia teve uma pandemia, a gente teve um impacto em uma unidade nacional. Para isso, a gente se lembra que a gente teve um valor para a unidade nacional. Nós nos conhecemos. Com os filhos desvOhio, eles costumam após o alcanço. Mas ainda não saem o que os filhos do mundo era. São os seusairos, os seus homens. Uma das suas mãos são muito feitas. Uma das suas mãos são muito feitas. Uma das suas mãos são muito feitas. Uma das suas casas são católicos. Isto em pericara, tudo é respeito mas o que tem a maioria nem é católicos. A mensagem é que a gente tem que refletir e refletir. A gente tem que fazer o assalto de poder, o abuso de poder e o alterar os povos. A gente tem que agradecer a gente. Os consultor popular já se wondiu com e a 30 de agosto, que se tornou em sono dentro de la prisão de residência. A gente tem que esperar que a gente, a gente tem que tomar problema com fatoria. A gente tem que ver a residência. A gente tem que dejar que a gente atrae a pandemia. quando a pandemia de covid-19 não se derrota nem bem agora do doutor também tem a sua vida. E a loja especialista, como se dizem que a gente tem que fazer a convenção direto de deficiência também é importante ter tido deficiência.